E aí, pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, eu vim aqui dizer pra vocês que devido ao coronavírus, tá? Eu não vou estar tendo como fazer filmagens pra vocês, correto? Não vou estar fazendo filmagens, muito menos a edição. Não vou estar saindo de casa, beleza? Então eu vou estar reprisando o vídeo pra vocês aí. Eu agradeço a paciência de todos, certo? Espero que todos colaborem também. Um forte abraço a todos. Tchau. 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 E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, eu tô em frente ao local, correto? Eu vim fazer uma filmagem aqui em Itaem, na praia, perfeito? Pessoal, é o seguinte, o que eu passei hoje na pousada, um pouco tempo atrás, cara, eu não desejo pra ninguém, tá? Vultos, rostos, coisas diabólicas que tentam atrapalhar e se infiltrar na nossa vida, não é fácil, pessoal. Então é o seguinte, o amor é maior que tudo, certo? O amor, ele constrói, ele te dá força pra levantar, pra viver. Pessoal, vamos aí com mais uma memória sobrenatural, certo? Tô em frente ao local. Aqui eu tenho a autorização do proprietário, ele não quer que filme ao redor, certo? Pra não mostrar muita coisa. E ele tem relatos de que já morou aqui, que existem coisas, que vê vultos passando. Uma vez teve uma criança que passou aqui, viu, ficou chorando, os pais tiveram que ajudar, entendeu? Pessoal, nós vamos tá entrando aí e confirmando tudo isso aí, beleza? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Certo? Eu tive que pular aqui, tá? Eu tenho a autorização da mulher que mora aqui ao lado, a casa ao lado, entendeu? Ela não quer aparecer, ela comentou sobre as coisas, tá? Tem cadeada ali no portão. Como o muro é baixo, eu falei, não precisa não, eu pulo aqui, entendeu? Mas eu tenho a autorização dela. Certo, pessoal? É isso aí, nós vamos cair pra dentro. Pessoal, é o seguinte, como eu... Como eu falei pra vocês, tá? Olha só tudo. Como eu falei pra vocês, a proprietária, ela já morou aqui também, ela presenciou muitas coisas, entendeu? Ela presenciou muitas coisas aqui. Pessoas passam aqui na rua, vê também, contam pra ela. Uma menininha chegou até a chorar devido ao que viu. Ela vê vultos, ela me dizia uns negócios branco passando assim, entendeu? Pessoal, nós vamos cair pra dentro, certo? Ó, aqui tá fechado. Aí deixa eu te falar, como eu vim de muito longe, pessoal, eu tive que andar uns 800km pra chegar aqui. Então eu não vim com a Darkside, tá? Eu vim com esse meu carro aqui, ó. Certo? Eu vim com esse meu carro aqui, tá? Às vezes vão perguntar da Darkside, e eu tive que vir com aquele lá, mas eu já vim já pra filmar. A intenção não era tá vindo pra filmar esse local, na verdade. O que eu ia filmar é um convento de freiras que queimou perto da praça, aqui em Itanhaém, há muitos anos atrás. Então existe esse local, tá? Só que como tá sendo reformado do lado dele, tá proibido a subida lá do local, certo, pessoal? Então eu fui até a praça, conversei a respeito do canal com algumas pessoas e me indicaram aqui. Eu procurei, consegui conversar com a proprietária, ela me deu autorização, eu expliquei do canal. Ela falou assim, quando eu comecei a falar do canal, ela falou, você veio num lugar certo. Memória sobrenatural? Você veio num lugar certo. Aqui aconteceu isso, isso, isso. Ela me passou tudo. Pessoal, nós vamos cair pra dentro, certo? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui ao redor da casa. Tem um quartinho ali, certo? Eu não sei se ali faz parte ainda, mas acho que deve ter uma divisa aqui, entendeu? Aquilo lá já não deve fazer mais parte aqui, não. O quintal é só esse aqui que nós estamos vendo, entendeu? Pessoal, é a única porta que tem pra entrar, que ela lá tá fechada. Dá pra ver que essa aqui, ó, nós vamos tá entrando, nós vamos tá caindo pra dentro aí, beleza, pessoal? É isso aí, ó. Eu vou pedir licença desde aqui, entendeu? Peço licença pra tá entrando no local. Pessoal, o lugar não é bom, entendeu? O local não é bom, certo? Eu não sei o que nós vamos tá achando aí, mas se for o que tô pensando, nós vamos tá caindo pra dentro, certo, pessoal? Ó, vamos lá. Licença. Ai, meu, nossa. Opa, 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 opa. Ah, não. Olha lá, pessoal, dá uma olhada. Olha isso, ó. Nossa, quando eu começo a tossir não é legal, cara. Opa, 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 escutei alguma coisa, pessoal. Tem alguma coisa aqui? Eu peço a você, você quer se manifestar comigo agora? Opa, 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 o que que é isso? Pessoal, vou repetir pra vocês, nós estamos dentro da cidade, tá? Eu não posso dizer o local, certo? Mas é por isso que vocês acabam escutando carros passando na rua, entendeu? Músicas e tal, certo? Opa, 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 opa. Opa, 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 pessoal, tenho certeza que eu senti. Pessoal, eu senti alguma coisa aqui, pessoal. Você quer zerar algo pra mim? Você pode zerar algo pra mim? Pessoal, tá horrível respirar aqui, tá? Eu vou ver se vocês conseguem ver aqui assim, ó. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, como que é o ar aqui, ó. Vocês conseguem ver uns negocinhos caindo aqui, ó? Olha só. É o que tá circulando aqui, entendeu, pessoal? É o que tá circulando aqui, é o que eu acabo respirando isso, tá? Muitas vezes eu tenho que tá tomando antialérgico. Cara, cê é louco, mano. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Isso aqui me faz lembrar um óculos meu que caiu na praia. Teve uma pessoa muito especial que tentou pegar pra mim, a onda. Eu vou abrir mais aqui o foco. Mas eu falei assim, não, deixa pra ela. Em troca eu quero você. Mas é isso, pessoal. Cara, uma coisa que eu não tô acostumado a filmar, gente, é com esse monte de carro passando aí, entendeu? É muito barulho, isso me atrapalha. Eu tô acostumado, eu vou sozinho nos lugares, eu tenho um contato maior sobre isso, a respeito disso, entendeu? Tem alguma coisa aqui que queira se manifestar? Opa, 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 escutei alguma coisa, pessoal. Escutei alguma coisa por aqui. Minha nossa, mano, olha isso, mano. Olha isso. Minha nossa, cara. Cês viram isso, pessoal? Cara, olha isso, mano, eu já tô todo arrepiado, mano. Olha só, pessoal, como é que eu fiquei arrepiado, mano. Cara do céu, cê louco, mano. Minha nossa. Cara, cê louco, olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Minha nossa, mano. Cara do céu, cê louco, mano. Cara, cês viram isso, mano. Cara, cê louco, cara. Olha isso, mano, eu senti alguma coisa passando do meu lado, cara. Eu senti alguma coisa passando do meu lado. Cara, cê louco, mano. Pessoal, é o seguinte. Minha nossa, já fiquei mole, cara. Cara, não vou nem ousar entrar aqui, pessoal, porque pelas coisas que estão acontecendo, se isso despencar na minha cabeça, cara, eu não sou louco de entrar aqui, não. Cara, cês viram isso, mano? Pessoal, eu vou acender aqui, tá? Tô com o esquerão na mão, eu vou acender isso aqui, ó. Pra gente ver o que acontece a mais aqui. Ah, eu acabei derrubando. Cara, ela vai... Cara, será que isso é bom ou ruim, cara? Já não sei. Bom, de qualquer forma, eu vou estar erguendo de novo. Porque era assim que tava, tá? Eu só tô acendendo pra ver se a luz... Ou se... A gente consegue... Ter aparições igual a gente... Escuta o que tá acontecendo, tá? Existe algo... Opa, 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 opa... Olha aí, pessoal. Cês tão vendo? Dá uma olhada. Existe algo aqui? Tem algo aqui? Que através da luz possa se manifestar? Cê quer se manifestar comigo? Existe algo? Que queira se manifestar? Nossa, minha nossa. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, cê louco, velho. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. As velas que se apagaram, mano. Cara, cê louco, velho. Minha nossa, cara. Minha nossa, mano. Olha isso, cara. Cê louco, velho. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, olha isso, mano. Cara, a garrafa voou daqui, pessoal. Cara, dá uma olhada. Ela tava aqui, voou. Mas tô com cê louco, mano. Minha nossa, mano. Cara, eu não acredito nisso, velho. Pessoal, agora... Nossa. A minha garganta secou, mano. Cara, cês têm ideia disso, mano? Cês têm ideia disso? A força disso aí, pessoal. Cara, dá uma olhada, mano. Olha isso, cara. Olha aqui, o isqueiro tá aqui, pessoal. Olha isso. Apagaram as velas, cara. E olha essa garrafa, mano. Olha só essa garrafa. Ela estourou, cara. Olha o fundo dela, mano. Cara, cê louco, mano. Minha nossa, velho. Cê pode se manifestar de novo? Opa, 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 opa. Cara, cê louco. É horrível aqui, pessoal. Minha nossa, cara. Cê louco, velho. Opa, 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 opa. Escuta isso, escuta, 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 escuta. Cara, cê é louco, mano. Agora me arrepia em todo, velho. Cara, cês escutaram isso, mano. Minha nossa, velho. Gente, cês escutaram isso, mano. Cara, que lugar horrível, mano. Opa, 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 opa. Pessoal, eu vou acender aqui também. Eu vou acender aqui também. Opa, 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 opa. Pessoal, dá pra escutar, cara? Gente, dá pra escutar, mano. Cê é louco, velho. Você que está aqui. Cê pode se aparecer pra mim? Você pode aparecer pra mim? Cê quer dizer algo pra mim? Estou acendendo novamente as velas. Cê não quer minha presença aqui? A minha presença te incomoda aqui? Eu quero saber se minha presença te incomoda aqui. Opa, 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 opa. Opa, opa, eu tenho certeza que tá pra cá, pessoal. Cara, tá pra cá, pessoal. Tenho certeza, mano. Minha nossa, o que é aquilo ali, mano? Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aí. Cê pode se apresentar pra mim? A entidade que esteja aqui. O que é que esteja aqui? Cê pode se apresentar pra mim? Cara, cê é louco, mano. Opa, 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 opa. Olha só, pessoal, cara, eu tô arrepiado, mano. Olha como é que eu tô enrugado o couro, mano. Cê é... Opa, 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 tá pra cá. Cara, tá pra cá, mano. Cara, cê é louco. Minha nossa, cara, cê... Opa, 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 opa. Cara, eu escutei aqui. Eu escutei pra cá, pessoal. Cara, cê é louco, mano. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, olha isso, mano. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, cê é louco, mano. Como pode isso, velho? Pessoal, cadê o chapéu que tava aqui? Pessoal, eu tenho... Cadê o chapéu que tava aqui? Cara, eu lembro que tinha o chapéu aqui. Eu tô enganado. Opa, 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 opa. Minha nossa, cara. Olha isso, cara. Ah, não, velho. Cara, cê é louco, mano. Cara, cê é louco, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, mano. Cara, como é que pode, velho? Minha nossa, mano. Como é que pode isso, mano? Você pode se manifestar pra mim? Você quer dizer algo pra mim? Você quer dizer algo pra mim? Ai, minha nossa, cara. Cê é louco, velho. A presença do que estiver... A presença do que tem aqui. Cê pode se manifestar pra mim? Pessoal, cara. É impressão minha ou ele tá querendo dizer alguma coisa a respeito dessas fitas? O porquê sumiu aquilo? É impressão minha? Cê pode se manifestar pra mim? Minha nossa, cara. Cê é louco, mano. Cara, olha isso, pessoal. O cara veio em cima de mim, mano. Minha nossa, cara. Olha isso, cara. Pegou na minha perna, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, mano. Olha só, pessoal. Cara do céu. Minha nossa, cara. Cara, cês viram isso. O cara pegou na minha perna, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha onde bateu em mim, mano. Cara, eu não tô acreditando, velho. Cara, cê é louco, mano. Minha nossa, velho. Cara, cê é louco. Cara, o lugar não é bom, não, pessoal. Cara, cê é louco, mano. Cara, cês viram isso? Olha só, pessoal. Cara, veio pra cima de mim e bateu na minha perna, mano. Eu tive que sair, pessoal. Tive que sair agora, entendeu? Porque foi forte pra cima de mim, entendeu? Foi muito forte pra cima de mim, tá? Cara, cê é louco, mano. Eu não esperava que isso vinha pra cima de mim, pessoal. Eu sei que eu fico... Que eu fico chamando. Que eu fico tentando trazer algo pra vocês, certo? Eu uso muita coisa. Que muitas coisas eu não posso estar mostrando pra vocês, tá? Só o motivo de eu estar sozinho aqui na madrugada fazendo essa filmagem pra vocês é chave de uma das coisas, entendeu? Opa, 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 opa. Pessoal, vou ter que entrar de novo. Eu vou entrar de novo. Vamos lá. Vamos cair pra dentro. Que memória sobrenatural, pô. Cara, eu não acredito nisso, mano. Pessoal, olha só isso aqui, cara. Dá uma olhada como é que ficou. Opa, 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 opa. Pessoal, minha garganta tá seca. Depois disso, pra mim isso foi um ataque, entendeu? Foi um ataque, cara. Eu tenho certeza que não quer que eu esteja aqui, mas eu tô aqui dentro. Você pode aparecer pra mim? Eu peço pra vocês, você pode aparecer pra mim? Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal. Olha isso. Você pode aparecer pra mim? Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou usar mais uma coisa, que é diminuir a luz, certo? Eu vou deixar só a luz da vela Opa, 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 opa. Olha isso. Cara, você é louco ficar aqui assim, velho. A porta não abre. Opa, 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 opa. Eu tô pedindo, você pode aparecer pra mim? Cara, que sentimento ruim, pessoal. Essa porta não tá abrindo mesmo, certo? Eu tô pedindo. Você pode aparecer pra mim? Minha nossa, mano. Cara, você é louco, velho. O que é isso, mano? Cara, eu te juro. Você é louco, mano. Olha o... É isso aí, pessoal. Cara, você é louco, mano. Vocês viram isso, mano? Cara, você é louco, velho. Eu tenho certeza, mano. Eu peguei agora e ele apareceu pra gente, pessoal. Cara, você é louco, pessoal. É isso aí, ó. Certo? Vim aqui. Vamos chupar caramba. Agora gravar pra vocês. Fizemos a filmagem. Tá? Era pra ter ido fazer uma filmagem. No convento das freiras. Me indicaram o local. O local é pesado mesmo. Vim. Entrei. Com autorização. Filmamos. Beleza? Pessoal, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Forte abraço. Tio Liz Deadline. Tio Liz Deadline. Sentimento, decepções, confundezas e atrições, espaço e tempo não voltam mais, há mil duzentos curas que ficaram pra trás. Tio Liz Deadline. Os dedos sem explicação Há outras horas penso em você Seu amor é mais forte O que posso fazer? Cabeça seguida na escuridão Passa os estados, portas, fecha Arrasa os caras, baixo de rua Que ação Cabeça seguida na escuridão Passa os estados, portas, fecha Arrasa os caras, baixo de rua Que ação Temor é sobrenatural Temor é sobrenatural Que ação Temor é sobrenatural Temor é sobrenatural Temor é communa